Salve, turma! Sejam bem-vindos a Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para a disputa do cinturão BMF, onde teremos Justgate contra Max Holloway. Mas antes de trazer meu palpite, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de caçuda e ficar por dentro de tudo o que rola aqui. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Justgate contra Max Holloway. Aí vai ser a união, vai ser um encontro de duas tempestades do caos. Dois caras que gostam da briga, dois caras que não entregam luta chata para ninguém. Nas casas de apostas, o Justgate vem como favorito. É a sua categoria, está recepcionando o Max Holloway da categoria de baixo. É um cara mais forte, é um cara que vem bem, com grandes lutas, grandes nocautes. É um cara que aguenta muita pancada e é um nocauteador nato. Porém, o Max Holloway é um cara que já foi campeão da categoria de baixo. É um cara embaçado. Inclusive, é mais alto do que o Justgate, porém, ele tem um problema de envergadura. Aquele bracinho de T-Rex, né? Não é um cara, apesar da altura, não é um cara com muita envergadura. É um cara que se movimenta muito, é um cara que não tem um grande punch para a categoria dos pesos leves. É um cara que bate e sai, trabalha muito no volume. Inclusive, detém o recorde dos maiores golpes aplicados, absorvidos. Maior número de golpes conectados dentro de uma luta do UFC. Então, é um cara que trabalha demais, bate muito, corta as direções. Ele é um cara muito bom no boxe. Eu acredito que essa luta, apesar do histórico do Justgate na faculdade, né? Na Universidade de Rester, ele já esqueceu isso há muito tempo. Eu acho que essa luta vai ser pura trocação. E assim, muita gente está vendo o nocaute do Justgate. Muita gente acha que o Justgate vai nocautear o Max Holler. Que o Max Holler não vai aguentar o castigo do Justgate. Mas eu tendo a pender para o outro lado. Eu acho que o Max Holler, lembrando que o Max Holler nunca foi nocauteado. Eu acho que o Max Holler pode sobreviver o primeiro round e o segundo round. E lá, a partir do terceiro, levar o Justgate para águas mais profundas. Lembrando que vai ser uma luta de cinco rounds. Vai ser uma disputa de cinturão. Não é o cinturão linear. É o cinturão do BMF, que não vale nada, na minha opinião. Mas está na mão certa, né? Está na mão certa do Justgate. É um cara durão. Está na mão certa. Então, assim, é uma luta de cinco rounds. E eu acho que isso favorece o Max Holler. Eu vou contra as caras de apostas. Eu acho que o Max Holler tem todas as condições de sobreviver à tempestade inicial do Justgate. E levar ele para águas mais profundas. E acabar vencendo essa luta na decisão. Não acredito no nocaute do Max Holler. Mas acredito que ele possa vencer essa luta na decisão. Então, contrariando as caras de apostas. A merenda das crianças vai para uma vitória do Max Holler por decisão. E você, qual é o seu palpite para a disputa do cinturão do BMF? Deixe aqui nos comentários. Quem leva? Justin Gate, Max Holler. Deixe aqui nos comentários. Ok? E eu ia lembrar você que se você não viu a nossa live, a gente fez uma live na terça-feira, na terça-feira à noite. Uma live de quase duas horas. Mas eu, Yuri Moura, Thiago Paiva e Demo, demos o nosso palpite de todo o card. Todo o card está lá. Vivemos dentro do nosso palpite, analisamos, comentamos. Então, se você quiser assistir todos os palpites do card inteiro, corre lá, dá uma olhada. Se tiver com tempo, duas horinhas ali acompanhando o nosso bate-papo. Beleza? Queria agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. E pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de indicações e acompanhar tudo aqui com a gente. Ok? Muito obrigado. Pus!